Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que seria a Blox Games com a mãe? Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blox Games E hoje nós estamos aqui no jogo, Sarinha, e a gente precisa colorir pra sobreviver Isso aí! Atualizou, sabia Sarinha? Atualizou o capítulo 1 e agora tem o capítulo 2 E agora tá ainda mais difícil Então pra gente conseguir, galerinha, se você ainda não é inscrito no canal já, vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder o vídeo e... Deixe o like, Blox! Vamos lá? Vamos lá gente, olha, nós começamos... Ah, precisa de um grupo pra comer esse vídeo, né? Ah, precisa entrar no grupo, né Sarinha? Pra conseguir ganhar coração É... Gente, então nós começamos aqui com uma tinta preta e vamos pintar aqui Vamos, aqui Aqui é ótimo, né? Vamos abrir... Agora pegar a tinta vermelha, Sarinha, aumenta o som aí pra gente ouvir o som do bicho Acho que já estão Do monstro, quando o monstro chegar Então vamos lá Vamos, Sarinha, vamos Primeiro a gente tem que encher o vermelho Então vem, vamos Isso, a porta vermelha Sarinha, eu já tô fera na porta vermelha Eu também, eu já sei, me segue Eu também Aqui, pincel Ih, é, gente Mais um, mais um não, o primeiro Primeiro, é, o primeiro pincel, gente, são 13 Vem por aqui, mamãe Aqui Isso aí Vem aqui, agora vem aqui, pronto É muito fácil Aqui Gente, a porta vermelha é a mais fácil que tem Ai, bicho, meu, a minha opinião é a mais fácil, é a verde e a roda Ah, verde, verde Ah, verde? Não, vermelha, é vermelha É vermelha, mas só A segunda é a verde Ai, e agora a gente precisa voltar lá pra usar isso É, é muito fácil também É aqui pertinho, né? É aqui pertinho, né? É aqui pertinho, né? É aqui pertinho Pronto Aí agora a gente precisa fazer esse parkour aqui Ai Ai, meu Deus Eu não quero cair, gente Você caiu? Não, eu fiquei entre Entre um e o outro Nossa, Sarinha, sério? Aham Agora a gente pegou a tinta laranja Agora a gente já tem dois pincéis Sarinha E tem gente que tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like Sério, gente? Tão vou contar até três de vocês Tem que ter deixado, hein? Um, dois e três Deixa o like Vamos lá, agora a gente é o laranja, né? Laranja Gente, laranja Esse laranja parece até vermelho Laranja Ai, bom, sempre tá vindo Ai Coitado do Pancho Gamer Tadinho do Pancho, gente Vamos Vem, vem, vem Por aqui, por aqui, Sarinha Vem que eu acho que eu sei onde é a laranja, hein? Me segue Laranja, laranja Me pegou Eu preciso comprar outra vida Agora é que eu me lembrei Ai, é compra, Sarinha É mesmo Eu também tinha que ter comprado Mas é fácil você chegar aqui Tá, eu vou chegar aí Espera, tá bom? Aham, tô esperando Eu vou comprar mais uma vez Ai, não Ai, gente O que atrapalha é esse monstro Ai Esse monstro atrapalha muito Eu tô indo aí pra onde você tá Ai, Sarinha Eu tô com medo Aqui, véi Tô com medo desse monstro A gente tá com cores diferentes Mas na verdade é mesmo Tem laranja ali É Tá, a gente tem que vir por aqui, olha A gente vai por aqui Agora a gente vem por aqui Eu sei chegar no verde A gente vem por aqui É a coisa mais rápida do mundo Ó, tem um laranja ali Laranja? É É, porque a gente não precisa de laranja pra se esconder dele Então eu tô de olho no laranja Vem, 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 vem Você não precisa chegar no verde primeiro Aham Então vem Aqui, pronto Cheguei no verde E agora o que você precisa fazer? Ai, agora Eu sou espécie de ser Ah, se esconde Se esconde, se esconde Ai Aqui ele não vem Aqui ele não vem Olha Ai meu Deus Mas agora por onde ele tá indo? Mas Aqui ele não vem Aqui Tá, mas vamos esperar ele sair Pra gente sair daqui E passar, né E passar Meu Deus Vamos esperar ele passar, Sarinha Gente, ele não passa não Vem, vem Eu acho que ele tá indo lá pro outro carro Ai meu Deus Ai, vou, vou, vou Qualquer coisa Aqui É Ai Amarelo Quase, Sarinha Quase Agora você chega no amarelo Vem, vem, vem Vem, vem por aqui Tá Aqui, aqui É porque ele foi Aqui tem amarelo, ó Pra gente se esconder Sim, eu sei como chegar no amarelo Vem, vem, rápido Ai meu Deus Não, não Não Ele tá vindo, ele tá vindo Ai 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 Espera ele passar Fui pra onde você tá Ai Ufa Ai meu Deus Sarinha, a gente não pode morrer, Sarinha Senão depois é mais trabalho Não Não Epa Ufa O que que foi O que que foi O que que foi Ai Sarinha, fica paradinho Senão ele fica Ele Ele vai embora daqui Ai Mas também tem muita gente aqui Ele sabe Que tem gente por aqui Vem, vem, vem Vem, vem Ai 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 meu Deus Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, vamos Agora vem Vamos Ai não, não Não, não Aqui não Pra que esconde É que eu quero ver a escada A escada tá ali do lado Vamos na escada primeiro Ai Vamos Espera aí Cuidado Não quero morrer não Não Vai ser rápido Vai ser rápido Cadê Cadê você Aqui Eu só virar aqui Eu quero ver a escada Tá Pra gente pegar mais pincel Agora estamos com a cor preta Vou pegar o pincel aqui Isso daqui eu não entendo Pra que serve isso Nem eu Ih, ele tá aqui debaixo da gente Ai Mas vamos ir por aqui Porque eu quero chegar no amarelo Tá Ai meu Deus Peraí Ele sobe a escada Não Ah tá Que ele veio até Pode rever Ai, ai, ai Tamo na azul Tem um amarelo aqui Tem um amarelo aqui Esconde Se esconde Aqui Ai Se esconde Peraí Peraí Eu vou esperar ele ir embora Acho que ele foi Eu senti quase todas as portas Vem Ah Ele passou Vem na hora que você sentiu Sabe, ó Precisa do serrote aqui, né É Amarelo Ai Agora vem Gente, olha Vem por aqui Que parco difícil é esse Ai Meu Deus do céu Que isso Muito difícil Me segue, tá bom Se não souber Eu sei o caminho Tá bom, Sarinha Ai Peraí Ai Ah Peraí Me espera Fica paradinho Aqui, aqui Eu Ai eu posso Meu Deus Eu sei o caminho direitinho Bom Ai 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 meu Deus Que difícil Ai Uuuu Iupi Ai Meu Deus Gente, é muita emoção esse jogo Ah Deixa aí nos comentários se vocês Já entraram pra jogar esse joguinho aqui Que é muito difícil É muita emoção Gente, cai tudo Por quê? Porque eu fui pra um lugar que eu não sei Você já conseguiu, né, mamãe? Ai Ainda não, Sarinha Olha, gente Vou ensinar pra vocês o caminho Ai, consegui, Sarinha Por aqui Ai, vocês pulam aqui Ai, vocês pulam aqui Ai, vocês vão andando pra cá Viram aqui Pulam aqui Ai, pula aqui Ai, vai aqui Vai aqui Pula aqui E aí segue nessa linha agora Isso E aí depois disso Gente, vocês vão aqui Aqui já é um pouquinho mais difícil Ai, vocês vão aqui E pulam aqui, gente Nessa linha Isso E agora é mais fácil, gente É só você pular aqui E subir aqui Cuidado aí Mas tem que ter cuidado Porque aqui é difícil Vai na diagonal Ai, Sarinha Ai, Sarinha Pronto, gente Ó, estamos com quatro pincéis E agora com a cor verde Agora precisamos chegar na porta verde Sarinha Então tá Você sabe chegar na verde? Óbvio, óbvio É a que eu mais sei É a que eu acho mais fácil Sarinha Se você achar rosa Me avisa A gente precisa chegar na rua Sarinha Oi Ele tá por aqui Ele tá aqui Não Eu só vou sair Quando ele subir Eu não vou sair desse buraco Enquanto ele estiver por aqui Mas tem um verde Muito perto daqui Ai, saiu Saiu Não, voltou Voltou, Ziscord Ai Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu já sei também Tem um verde aqui Tem um verde aqui É, você chega no rosa Entendeu? Você chega muito rápido no rosa Aqui Chegamos no rosa Aí agora pro verde É só você fazer isso daqui Pronto Pronto Ai, que bom Ai, estamos indo muito bem Nessa, Sarinha Agora nós temos cinco pincéis É? Ah, agora a gente vai ter que voltar lá no 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 Na safe zone Vamos lá Porque aí depois eu só ir naquela chave de fenda Esqueci o nome daqui Ah, é lá que tá essa cor aqui? Sim Eu achei Eu já achava que era o amarelo Mas não, não Não é amarelo Não, a grande lembre Ai, meu Deus, Sarinha Pior que tem pouca dessa cor Pra gente se esconder, né? É isso daqui É isso daqui É aquilo ali Tem várias Ai, meu Deus Eles mudam a cor da parede Conforme a sua cor Já percebeu? Ah, é? Quando você pega o balde Muda a cor das paredes Eles colocam mais das cores que você tem Ai, meu Deus Eu quero voltar pra safe zone Eu também Quero voltar Ai, pincel Pincel, pincel, pincel Uma boa adição à sua coleção Cuidado, Sarinha Aqui é o que? Hum, aqui eu acho que é o vermelho Então a gente está perto É, aqui é o vermelho Peraí, a gente quer ir pra qual? A chave de fenda Ah, então calma Então calma Eu sei, eu sei chegar Aqui? Eu também, eu também Pronto Isso Ufa Chegamos Ae, ali, olha Mamãe Ali é a porra Ae Ufa Ficou tão emocionada Que caiu, gente Então Meu Deus Ufa É muita emoção Ae, gente Agora a gente vai ter que voltar lá na chave verde Eu sou pró em chegar na porta verde E o pincel aqui Agora temos sete Então vamos para a porta verde Só que agora a gente está sem cor, hein Então já viu Ai, meu Deus Muita calma Vamos Volta pro buraco Epau, epau Volta Meu Deus Eu não sei como é o menino que vai morrer Por que ele fica parado? É? Por que ele? Ai É É quando ele fica parado Acho que é a hora que ele se teleporta, né É Vamos aproveitar agora Não, não Não, não Vem, vem, vem Acho que é por aqui, não? Tá, vamos por aqui Não, acho que não é aqui, não Vem, vem, vem Aqui a gente corta bem O que é isso? Acho que a gente pegou o caminho todo errado O que é isso? Ah, não Precisa Precisa disso De uma reta Ah, gente Um passagem secreta Nossa E ali tem outra marreta Sendo que precisa da marreta Oxi Achei estranho Ué, que loucura Vamos Eu achei estranho isso daqui Porque parecia meio invisível Entendeu? Uhum É bom que é mais um lugar Pra gente poder se esconder, né Sim Ai, chegamos na rosa Ou seja Ou seja Ah, na rosa Na rosa Tá Então Chegamos Aê Que bom Ufa Você até já deve ter decorado também Quando chegar na rosa, né O caminho da verde É, mas Azul eu também sei chegar Vem Sabe? Tá, então vamos Ai, gente Tem pouco azul Tô vendo azul na minha frente Ah, aqui tem um azul aqui Sim Ai Aqui, chegamos Então Nossa Eu também Eu sei de cor Onde fica o azul Aqui, se eu não lembro É na amarela, né É, na amarela É na amarela, Sarinha Eu sei chegar muito rápido Na amarela Pela azul E a gente tá na azul Pera aí Espera Espera que a gente tá sem cor nenhuma Vamos Vamos Por aqui não, vem Não Vai Ai, se esconde Gente, eu vou por aqui Ah Espera, Sarinha Vai sair agora não Vamos Vamos Ah, peraí Aqui é a escada Aqui é a escada, então Volta, volta pro buraco Volta pro buraco Não Eu sei chegar muito rápido Na azul pela amarela E a gente tava na azul, mamãe Ai, eu já vou chegar na amarela Tá bom? Você vai chegar na amarela? Aham Já vai Tá, e eu vou indo pra amarela também Que ele chega muito perto É, vai Vê se você consegue chegar na amarela Eu chego que nem um flash Eu vou conseguir chegar Da onde aqui eu tô Da onde eu tô A menina Ah, meu Deus Eu vi o bicho ali Ah Ai Sarinha Não, Sarinha Não deixa a gente pegar não É isso Ai, entrei, entrei, entrei Ai, vou por aqui Tô nem aí Achei um pincel Oito Oi, mamãe Oi, mamãe Ah, eu te vi Entrei Eu entrei na amarela É ali onde eu entrei Eu sei onde é a amarela Eu te vi entrando também Ai Eu sei de como Onde fica a amarela Mas Mas esse bicho Ele tá ali, né Ai, meu Deus Isso Muito bom Muito bom Agora ele tá pra lá Eu vou aqui Ai, meu Deus Agora eu tenho que ser mais rápido aqui Ai, Sarinha Ai, Sarinha Ele vai te pegar Corre, corre Cheguei Não 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 É o vermelho Não, mas é pertinho do amarelo Aí é pertinho do amarelo Calma, calma Fica aí, fica aí Eu sou de um amarelo Eu quero ir pra amarelo Tem que ir pra lá O vermelho é pertinho do amarelo Meu Deus Ele não sai daqui Que chato Ai, não Que bom Aqui, Sarinha Aqui Tá me vendo Não Não Ai Nossa, ele veio pra cima de mim Eu sei Eu tô indo Esconde 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 Oxe Ai Eu quero ir pro amarelo Me deixa Cuidado Ele tá por aí Ele tá aqui na porta do amarelo Então eu vou pra Oi 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 Aqui, aqui 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 Tá, boa Agora a gente tem que entrar aqui? É o que a gente quer fazer mesmo? Agora eu nem lembro mais Fazer parkour Pegamos outro pincel Agora estamos com nove pincéis Nove? Eu tô com sete Ah, é Quando você morrer Eu achei o pincel Ah, então agora eu tô com oito E a gente tá com essa tábua Peraí Corta roxa Eu sei como chegar naquele pincel Eu posso te mostrar Eu baixo Tá, depois eu pego Vamos nos concentrar agora na porta roxa Na tábua Ou na porta roxa Não sei Onde põe a tábua? Vamos pegar rapidinho Vamos aqui Eu acho que aqui Não, não é Vamos nos concentrar na porta roxa, Sarinha Sabe achar a porta roxa? Aham A gente tem que chegar na safe zone Tá, a gente quer fazer o quê? A porta roxa, tá? Vem, vem Por aqui Acho que é por aqui que é mais rápido pra chegar Na roxa, não? Vem, vem por aqui Ai, meu Deus, Sarinha Por aqui é mais longe Aqui, aqui Que troço Mas a gente primeiro precisa abrir a chave roxa Aí a gente vai usar a tábua Aqui, roxo aqui Tem roxo aqui, ó Tem roxo aqui Tem roxo aqui Roxo ali Aqui tem roxo aqui Ai, meu Deus Aqui eu não tô vendo roxo Meu Deus, não tem roxo nenhum por aqui Ah, aqui tem um aqui Tem outro aqui O rosa Aqui tem roxo aqui Sarinha, cadê você? Ai O bicho Ai Se esconde, Sarinha Fica escondida Cadê você? E chegamos no roxo Não Entra Entra no buraco E aí a gente chega no roxo No buraco? Tá Não, aqui não tem buraco pra entrar não Calma aí, calma aí Aqui Ai Go Ai, aqui Pronto Ai, aqui que a gente vai usar a tábua Roxo Tá Uh Eu sei de todas as portas onde ficam Que bom, Sarinha Que bom E eu continuo com o pincel a menos Ah, esse trouxe é difícil É? Peraí, peraí Vamos primeiro cada uma Primeiro eu Vamos, vamos, vai você Pronto Você é um gênio Se lembra daquele esconderijo Se a gente achar o mamãe Pum, pum Mas não, vamos focar Ó, a gente tem que voltar lá pra porta vermelha agora Né, e a vermelha é easy E a gente tá sem cor nenhuma agora Mas agora temos dez pincéis, mamãe Dez Ah, tem pincel aí, né Temos cinco mais cinco Ah, eu tenho nove Eu continuo com o mamãe Temos cinco vezes dois pincéis Ah, não E você tem três vezes três pincéis É Ai, Sarinha Eu tô com um pincel a menos que você Aí Ah, tem um pincel aqui Um pincel aqui Eu até pensei, ué, cadê? Foi o que eu achei Tá, então agora eu tô com dez Tá, então agora eu tô com dez Tá, então agora eu tô com dez Sarinha, eu cheguei na porta vermelha, você acredita? Mas pelo menos Sério? Aham Vou ficar aqui fora Se você me ver, você vai saber Oi Oi, aqui Rápido, ele tá vindo Ai, ufa Vamos arrasar aqui Vai Agora Ah, mas agora a gente não tem mais uma regra Ai, Sarinha O importante é a gente conseguir escapar desse labirinto do terror É A rosa é só pro, mamãe Pode vir A gente tá na vermelha, né? É Então vem Nós estamos na vermelha Ó, aqui tem bastante rosa pra gente, ó Rosa, rosa Não, peraí A gente tava... Aqui, então, é aquele troço? Então a vermelha é... Peraí Ai, entra Tem rosa nas duas paredes É, que bom E você quiser entrar Eu quis entrar Vamos Então, então é aqui, na verdade Vem, vem Vermelho aqui Então a gente vai ir por aqui Vem Ai, meu Deus Isso aqui não tem rosa, Sarinha Mas... Mas mesmo assim é o caminho Aqui, olha, o esconderijo Ah, mas agora a gente já usou a marreta É Ah Ei Ei Nossa, eu vi o bicho aqui dentro Meu Deus Eu, hein Tá, vai Ai, aqui a gente vai chegar na verde, olha Ai Ai, ai Se esconde, se esconde Vai Ai, Sarinha Eu vou esperar ir embora Let's go Ai, ai Pinta, pinta, pinta Isso daqui é em qual porta? Ai, meu Deus Essa daí é na porta amarela Amarela, então vem É, na amarela Sarinha, cuidado Ele tá aí Deve te pegar Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada Nossa, eu cheguei na escada Da escada pra porta amarela Eu só Ai, meu Deus Eu não sei nem pra onde você foi Aqui, eu acho que eu te vi, vem Ai Vem por aqui, a gente vai chegar na azul A azul é essa, né Vem Sim, lá Nem sei mais Por aqui a gente chega na roxa É, roxa ali Agora vem Agora precisa da amarela Amarela eu sei Voltando pra ver E a gente pegou um pincel Ah, mas um pincel Olha, gente Onze Beleza A gente não tinha pegado esse ainda O que é isso? Ah, tem outro aqui, Sarinha Aqui precisa do serrote Tem outro aqui, Sarinha Outro pincel Doze Eu nem vi Eu só vi que aqui era um esconderijo também É Doze A gente ainda tem outro lugar Então aqui não é perto da chapa É, gente É porque eu quis conhecer o outro lugar Ah, mas tá bom A gente achou dois pincéis, poxa Sim, então vamos agora voltar E aí eu chego na porta amarela Ó, se a gente chegar na... Aqui Então Eu já sei chegar Então se você chegar Vem Aqui Aqui é a porta amarela Mas agora é qual? Ai, meu Deus Aqui Lá em cima Vamos Passar nesse troço chato todo de novo É, e eu fiz até tutorial pra galerinha É como passar E não é que é aqui, mamãe A chave cinza que, na verdade, é dourada É porque aqui tá um desenho de uma cinza Ai, vamos Ufa Vamos lá Gente, tamo quase conseguindo, Sarinha Isso aí Fácil demais Pegamos só um pincel Já temos treze Ai, agora podemos passar Eu também cheguei a chegar de cor no portal Mas agora é da chave amarela até lá Eu não sei, mas vem Eu sei, eu sei A gente tem que chegar na chave zo Então vai Eu sei Mãe, vem, segue Me segue, me segue Ai, o negócio aqui vai aparecer o bicho Volta, volta Volta Ah, não Você voltou pra morrer Ah, não Não Ah, não Volta, volta Quero morrer Sarinha Se você quiser ir daí Ou você vai me esperar Eu sei, eu vou O que é que é roxa? Ah, gente, rapidinho Ai, meu Deus Eu tô triste Peraí Aqui é rosa Eu tô com a cor rosa Rosa, rosa Pronto, cheguei Chegou? Agora Me espera Agora irei te esperar Sarinha Cheguei Uh Vamos lá Aê Aê, vamos passar aqui Chegamos Agora a gente precisa achar Ali Ali Um branco, gente E a gente tá toda preta, né? É Vamos achar O balde seu tá rosa O meu balde já tá branco O meu tá rosa Vamos pegar o branco aqui Isso, agora a gente precisa voltar Lá pro início Passar pela porta Uhum Vamos lá, gente Passar pela porta aqui Ah, para, para Achei aqui tão bonitinho Ah, não Eu tô muito sem cor, Sarinha Acho 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 Assim O meu coração Ai, tá Agora a gente tem que voltar lá pra Zona segura Vai indo Que eu vou te seguindo Tá bom Nossa Sarinha tá fera Sarinha, agora deixa eu te falar Aqui Eu não sei exatamente como é que é Eu só sei que tem uma parte Que é uma pegadinha Que os bichos vêm na nossa direção E se você virar de costas pra eles Você morre Você tem que continuar indo em frente deles Entendeu? Então tá Mas eu não sei direito como é que é, Sarinha Se você escapou Ou você... O que são essas quatro portas? Aí a gente pode escolher qualquer uma Tá bom, vou escolher essa Tá, então eu também Nove? O que é isso? Se tem um bicho aqui O que a gente tem que fazer? Eu não sei Três Dois Aí agora a gente sai Eu vou sair Vamos sair, gente Ó, não, não volta Não volta, não volta Vai direção à saída Pode olhar pra trás Não Andar, mas olhar pra trás Não sei, melhor não Vamos sair Eu tô olhando Ai, só tem mãos Ali atrás Você escapou De volta ao lobby Vamos lá Ah, eu pensei que eu tinha morrido Porque foi bem quando eu olhei pra trás Aê, conseguimos Aí olha só O que? A gente desbloqueou O capítulo dois Olha gente, aqui que bonito Cenário E aí, galerinha Se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aí Pra gente voltar e jogar o capítulo dois também Né, Sarinha? Isso aí Mais Então foi isso, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo de vlogs E tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Até amanhã Tchau 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 Tchau